Todos nós temos uma forte dependência de uma internet veloz para quase todas as atividades do nosso dia a dia. E essa demanda tem crescido cada vez mais. Porém, ainda existem várias áreas que não possuem acesso à internet de banda larga veloz, pois a implantação da infraestrutura necessária para prover uma internet de alta velocidade em determinadas regiões pode se tornar muito cara, muito trabalhoso, sofre risco de danos e ainda é necessário atualizações constantes. Para solucionar esse problema, surgiu um novo método de infraestrutura de última milha, chamado de 5G FWA, ou Fixed Wireless Access, que nada mais é do que o processo de fornecimento de banda larga sem fio usando links de rádio entre uma torre e as casas dos clientes. Métodos de implantação via rádio já existem há vários anos, mas até então não atendiam a demanda dos usuários por conta da sua baixa velocidade e por ser instável. A evolução desse método de implantação é a banda larga fixa móvel 5G, ou FWA, que conseguirá entregar velocidades em gigabits por segundo, sendo equivalente ou até superior que muitas conexões cabeadas. Substituindo os métodos cabeados tradicionais, o FWA permite que os provedores forneçam banda larga de alta velocidade para residências mesmo que a infraestrutura local de telecomunicações da região seja limitada ou muito cara para se implantar. Uma banda larga fixa cabeada, como a fibra ótica, por exemplo, requer instalação dos cabos, manutenção, conserto em caso de roubo de cabos, negociação com o governo ou prefeituras para licenciamento, e tudo isso gera um alto custo e bastante tempo para implantação. Já com uma banda larga fixa 5G, o FWA, é possível espalhar o sinal de internet para um barra inteiro de forma instantânea após a instalação das antenas 5G. E o melhor de tudo, com a performance de uma banda larga fixa de alta velocidade. O 5G FWA irá utilizar frequências chamadas de Sub-6 GHz e também a Millimeter Wave, sendo que a Sub-6 GHz é capaz de comunicar distâncias enormes e a Millimeter Wave é capaz de trafegar muito mais dados, desde que possua visada. Através do FWA, será possível fornecer conexões de alta velocidade para zonas rurais, subúrbios ou até cidades onde a implantação de infraestrutura cabeada é limitada. A D-Link já está se preparando para fornecer os equipamentos necessários para que os provedores possam atender essa demanda. E caso você seja um provedor de internet, venha se tornar um afiliado no nosso programa Vendeu, Ganhou da D-Link. Através desse programa, será possível ganhar comissão com o único trabalho de divulgar o seu link de afiliado. Confira a descrição para mais detalhes. Legenda Adriana Zanotto